Bem, eu queria ler com você Êxodo capítulo 18, onde nós vamos refletir de forma muito objetiva. Êxodo capítulo 18 será a base da nossa reflexão. Daqui a pouco nós vamos apresentar as famílias, tá bom? Daqui a pouco a gente apresenta a todo mundo. Êxodo capítulo 18, nós lemos assim, a visita de Getro. Foi? Obrigado. Êxodo 18 diz assim, Getro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Getro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Getro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Getro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro Getro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Getro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele, bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Getro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus e Arão veio com todas as autoridades a El para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e esse permaneceu em pé diante dele desde amanhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde amanhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés o que você está fazendo não é pão. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me e eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis mostrando-lhes como devem viver o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes, de todos, Israel, e colocou-os como líderes do povo. Chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Curva a sua cabeça. Peça para Deus esclarecer para você o que é pastor, o que é igreja, qual o seu papel e aonde Deus te quer. Santo Deus, fala conosco nessa hora. Abençoa-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tem gente que finge, mas na verdade não trabalha. Tem muita gente preguiçosa no mundo. Olhando para mim aqui, com certeza tem um preguiçoso. É fato. É fato. Todo lugar tem alguém que trabalha menos que poderia, produz menos que poderia, se acomoda. Agora, tem muita gente que trabalha e trabalha muito, mas trabalha mal. Trabalha, trabalha muito, mas não tem o resultado que poderia, porque trabalha mal. na sua vida pessoal, Deus quer que você tenha trabalho e que você tenha trabalho com resultado. Para isso, você tem que trabalhar, trabalhar bem. E esse texto é um esclarecimento de como é que a igreja deve trabalhar. E quando fala sobre como a igreja deve trabalhar, está falando como que os pastores devem trabalhar e como que o povo deve trabalhar. E se você não entende o seu engajamento na igreja, se você não entende a expectativa de Deus sobre você, você não vai ter a postura, a dedicação, você não vai ter o comprometimento, o engajamento que você deveria ter. da mesma maneira, os pastores que estão sendo consagrados, se eles não entenderem como que a Bíblia diz que um pastor deve trabalhar, eles não terão uma agenda de Deus para as suas vidas, mas terão uma agenda de pessoas para as suas vidas. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que todo mundo que quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que quem luta para ser agradável para todas as pessoas, essa pessoa provavelmente, ela não tem a autoestima e a identidade de Deus em sua vida. Ah, pastor, faz um culto para agradar todo mundo. Como assim? Bota do funk a música clássica. Nem o cara da música clássica fica, nem o cara do funk. Porque na hora que tocar outro tipo de ritmo, ele fala isso, eu não aguento não. Então, não tem como uma igreja não ter uma identidade. Não tem como um pastor não ter uma identidade. E não tem como um membro de igreja não ter uma identidade. tem muita gente na igreja. Porque ele é frequentador de igreja. Ele não tem uma identidade de Deus dentro da igreja. Meus amados irmãos, pedir a Deus um ministério tacanho, é ofender a Deus. Pedir a Deus um ministério, mais ou menos, é uma ofensa à grandeza desse Deus. Da mesma maneira, um crente que não pensa em ser uma explosão de Deus nesse mundo, ser um crente que vem à igreja, participa de culto, dá uma ofertinha, ou um dízimo, e acha que é suficiente, é uma agressão ao tamanho da vocação que Deus tem na sua vida. Nessa igreja, nós convocamos todo mundo para o ministério pastoral. Alguns serão consagrados, porque tem um chamado específico para viver o ministério de forma intensa, direta, integral. Outros serão pastores nas suas áreas de trabalho, na área financeira, na área estudantil, na área das artes, na área dos esportes, mas terão que exercer uma função pastoral ali. Por quê? Porque todos nós fomos chamados para ir e fazer. Alguém está fora desse chamado? Sim ou não? Ninguém está fora desse chamado. Essa é a convocação do Senhor sobre a nossa vida. Uma pessoa que está há 20 anos na igreja, e ela não pode olhar para o lado e falar, ali ó, eu ganhei para Jesus e se batizou, e é membro da igreja, ali ó, eu ganhei para Jesus, se batizou, eu ajudei, olha ali ó, ganhei para Jesus, se batizou. Alguém que não pode olhar para o lado e ver isso, não pode dizer que serviu a Deus. Pastor, mas eu fui da comissão de finanças a vida inteira. Legal, é importante. Pastor, eu fui da recepção a vida inteira. Bacana, muito bom. Pastor, eu tocava baixo. Legal, cara, que bom, a igreja precisa disso também. Mas essas coisas não são um fim, são meios para que você se engaje, se envolva na família, suprindo a família na adoração, na recepção, em qualquer outra área. Mas o fim é fazer discípulos. eu preciso que um baixista faça discípulos. O Vinícius, ele era baterista, ele é baterista, mas ele faz discípulos. O Wallace, baterista, faz discípulos. Eu, cantor. Eita glória, perdão senhor. Marcelinha, cadê a Marcelo? Perdão Marcelo. Está certo? Olha só, as atividades que faziam na igreja eram boas, sim, importantes, sim, mas o nosso chamado é cuidar de pessoas, é fazê-las reconhecer que Deus é grande, que Deus as ama, que Deus tem propósito em suas vidas. E aí, vem esse texto que vai nos dar orientações muito fortes sobre a postura dos pastores e a postura do povo. Qual é a situação aqui? Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, as dez pragas vieram sobre o Egito, Faraó não aguentou mais, liberou o povo, agora Moisés está guiando o povo pelo Egito, só que a esposa dele com os filhos tinham ficado em Midian com o seu sogro Getro, o seu sogro era o seu discipulador, era o seu conselheiro, uma pessoa que ele respeitava tanto, pastor, como você pode dizer isso? Pela forma como Moisés o recebeu, quando Getro chegou, Moisés se curva e beija o seu sogro, ele reconhece a autoridade daquele homem, daquele ancião, todo pastor precisa reconhecer a autoridade sobre sua cabeça, todo pastor precisa reconhecer pessoas que são referência para a sua vida, Moisés reconheceu, meu sogro é um grande aconselhador, é um grande conselheiro, é uma pessoa importante na minha vida, e aí ele pegou o sogro, abraçou o sogro e foi para a tenda e contou, rapaz, teve uma praga assim, teve uma praga assada, e veio gafanhoto, e veio piolho, e água virou sangue, e tal, até que olha, morreu os primogênitos todos do Egito, mas nas nossas casas, a gente passou o sangue nos umbrais das portas, e não morreu ninguém, e o sogro dele, yes, 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 que coisa maravilhosa, Moisés, parabéns, olha o sogro dele empolgando, motivando, gostava do yes, não é? não é Camila? Então gente, quantas pessoas ficaram empolgadas ali, com tudo aquilo que aconteceu, e aí gente, o sogro dele foi motivando, empolgando, e aí depois eles comeram, pediram um lanche do Habibs, é perto ali, e finalmente, chega o dia seguinte, quando Moisés tem que voltar a trabalhar, as pessoas acordavam quatro horas da manhã mais ou menos naquela época, acordavam cedo, trabalhavam antes do sol brilhar, por quê? Porque o calor é muito intenso naquela região, é muito sol, então mais cedo se recolhiam, porque ninguém conseguia trabalhar durante o sol, de sol a sol, numa fadiga tão grande, sem protetor solar, sem nada disso, então quatro horas da manhã, e o Moisésão, com 80 anos, ele está lá o Moisésão, atendendo o povo, uma fila de gente, uma fila de gente, um com problema com o marido, outro com problema com o vizinho, outro com problema com o filho, outro com o filho que estava usando droga, cada um com problema, o outro achando que a tenda dele, do outro estava em cima da área que era reservada para a tenda dele, cada um com o conflito, imagina, são milhões de pessoas, e o Moisés sentava, e o povo todo em pé, parecia a fila do feijão, quando faltou feijão, você lembra quando faltou feijão? Quem lembra quando faltou feijão? Cinquentão, parabéns, Deus é fiel na tua vida, cinquentão, pode falar, eu sei que é, cinquentão, então gente, aquela fila, e aí o Moisés, qual o seu caso? Contava, ele deliberava, eu fico imaginando que devia ter gente do povo que chegava lá às três horas da manhã para pegar a vaga da fila e vendia, vendia a senha, olha que coisa tremenda, aí o Moisés trabalhando, chegando de tarde, o Geto dando uma volta, o Geto passa para lá, vê aquela fila, passa para cá, a fila diminuiu duas pessoas, passa para cá, diminuiu três pessoas, e o Moisés lá, alguém leva um lanchinho para o Moisés, Moisés, come alguma coisa para não cair duro aí, e o povo na fila, uma senhora passando mal na fila, uma outra mãe com as crianças correndo para lá e para cá, e aquela bagunça toda, e o Geto olhando aquilo, finalmente o Geto resolve ter um papo com o Moisés, e ele faz uma pergunta assim, meio desaforada, meio sarcástica, ele fala assim, o que você está fazendo? Ora, estou aqui, julgando as causas do povo, trabalhando, trabalhando muito, eu acordo quatro horas da manhã para trabalhar, e eu trabalho o dia inteiro, determinando o sumo do povo, eu amo esse povo, eu sou um pastosão, olha o Geto fala para ele assim, trabalha mal, eu fico imaginando o Geto falando assim, pensa num cara que trabalha mal, você, o Moisés fala assim, mas calma aí, tu veio para me esculachar? Vim, você é doido, a senhora ali, aquela senhora ali, em pé o dia inteiro, olha ali, aquelas crianças ali, chorando ali, porque a mãe, querendo ir para a tenda, para descansar um pouco, e a mãe em pé ali, olha aquele moço ali, o moço ali o dia inteiro em pé, meu Deus, você é doido rapaz, olha o que você quer que eu não faça, olha, você divide o povo, grupo de mil, grupo de cem, grupo de cinquenta, grupo de dez, célula, supervisão do setor, supervisor de área, supervisor de distrito, é bíblico, sistema celular é bíblico, filho, é lá do Velho Testamento, ah o pastor Josué inventou, eu inventei, não Moisés, é cópia, copiei e colei, todo mundo que usa célula, copiou e colou da Bíblia, sistema celular, divide aí, divide, e empodera, os líderes de dez, empodera os líderes de cinquenta, empodera os líderes de cem, os líderes de mil, mostra para eles, que você confia na decisão deles, e eles vão fazer um trabalho melhor que o seu, e o povo todo vai ser atendido, e todo mundo vai dormir mais cedo, e diz a Bíblia, que Moisés que sofria de centralização, mórbida, acatou, a orientação do seu sogro, meus amados, quando as tarefas não são divididas, o que acontece? Primeiro, o líder fracassa no que faz, se um pastor for centralizador, quiser fazer tudo sozinho, quiser ser, não, profecia comigo, libertação é comigo, tem demônio? É só eu, e eu não quero não, pode ficar, fica para você, liberta aí meu irmão, o que surgir comigo eu liberto, o que surgir com você você liberta, nós não temos que achar, que nós somos os detentores, do cajado da justiça, o cajado da libertação, que nós fazemos tudo, não, não é isso que a Bíblia diz, pastores que querem fazer tudo sozinhos, morrem sozinhos, nem no enterro a gente vai, porque não criaram empolgação e aventura na vida de ninguém, meus amados, já vi líderes fantásticos no fim da vida com depressão, já vi pastores, que tiveram que se afastar do ministério, para tratar da saúde, eu não quero chegar no fim do meu ministério, com um monte de safena, mamária, sei lá o que, estente, essa porcariada toda não, eu não quero, trabalhei que nem um condenado, muitos anos, muitos anos trabalhando, continuo trabalhando muito, mas hoje, eu hoje malhei, fortão, malhei, sim, malhei, hoje, almocei com meu filho, depois eu vim trabalhar, nós não temos que provar, tudo para todo mundo, o tempo inteiro, se um dia precisava trabalhar 24 horas, várias vezes trabalhei 24 horas, virei, sim, 12 horas, trabalhar, normal, mas tem que ter o tempo, para a gente, tempo para a família, e muitas vezes, eu pequei nisso, e qual o pastor que não peca, e qual o empresário que não peca, e qual o militar que não peca, quem que nunca pecou nisso, quando você tem uma responsabilidade, uma tarefa, e você quer fazer com excelência, quem? Se culpar que em algum momento fez isso, seria idiotice, que não há ninguém que é perfeito, agora se esquecer que isso é uma preocupação, também é falta de sabedoria, segundo lugar, quando as tarefas não são divididas, as pessoas são mal atendidas, o pastor quer fazer tudo, ele fica cansado, e cansado, seu nível de paciência vai embora, seu nível de tolerância, seu nível de reflexão, sua capacidade de empatia, e empatia é algo fundamental no aconselhamento, entrar no problema da pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo, amar a pessoa intensamente, como fazer isso, se eu tiver que fazer com todo mundo, se cada pastor aqui tiver que fazer isso com todo mundo, não dá, por isso, temos que dividir o trabalho, um pastor de uma grande igreja, no sul do Brasil, ele me falou, Josué, eu entrei numa depressão tão grande, e eu não sabia que estava em depressão, mas eu acabava de pregar, acabava de pregar, em cinco minutos, eu estava dentro do meu carro, para ir embora, passou de uma grande igreja, em cinco minutos, eu estava fora do púlpito, eu estava dentro do meu carro, eu não queria ver gente, imagina o pastor que não queria ver gente, estava num processo depressivo, nem sabia, por quê? Porque a gente vai acumulando funções, que o povo pode fazer, que os irmãos podem fazer, que outras pessoas têm chamado pastoral para fazer, que alguém que é da área financeira, faz melhor que você, que alguém que é da área econômica, é melhor que você, que alguém que é da área de ação social, faz melhor que você, mas às vezes a gente quer centralizar, se me ligar de madrugada, para expulsar um demônio na sua casa, vou falar, então bota ele no telefone aí, bota o telefone aí, alô, que é o Josué, atrapalhou o meu sono, sai em nome de Jesus, porque olha só, porque todo crente tem potencial, para libertar qualquer cativo, sim ou não? Nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo, então, vou acordar o pastor, quatro horas da manhã, para libertar um demônio aqui, não precisa não, é a tua chance, vai para a tua glória, eu me lembro de um retiro, que teve aqui, dos adolescentes da igreja, que quer um pessoal endemoniado lá, aí alguém falou assim, vamos lá chamar os líderes, aí os meninos, chama não, é com a gente, não chama não, aí eles foram para lá, em nome de Jesus, sai, isso que deu até a experiência, aí, puf, 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 saem os demônios todos, os meninos, que estavam endemoniados, voltados e tal, eles ficaram empolgados, funciona, o Espírito Santo está com a gente, eles ficaram empolgados, vieram contar para mim assim, pastor, o demônio saiu correndo, empolgado, o meu pai fazia, umas libertações lá, de vez em quando, apareciam uns endemoniados lá, na igreja de Taua Lá, aí meu pai ia lá, orava, libertava, falei, rapaz, quando é que vai ser a minha vez? Eu queria ter uma experiência, eu queria vencer o rabudo, mostrar que o Espírito Santo está na minha vida, como é bom saber que o Espírito Santo está na nossa vida, um dia veio um guru de feitiçaria, que atua nessa cidade aqui, é conhecido no Brasil ele, um dia eu estava em um evento assim, muito importante o evento, um evento público, de governo, e aquele cara, ele veio dando passe em todo mundo, dando passe, falei, ai meu Deus, esse cara vai vir agora, o próximo sou eu aqui, esse cara vai querer me dar passe, é porque ele veio, ele veio dando passe, sem respeitar quem era, outras autoridades religiosas, de outros segmentos, ele foi dando passe, quando ele chegou em mim, ele foi assim, parou, cumprimentou as outras autoridades religiosas, e foi embora, a irmã, atrás de mim, a irmãzinha atrás de mim, que era da bola de neve, falou assim, ele respeitou, pastor, falei, a irmã reparou, reparei pastor, o Espírito Santo está aí, meu irmão, e o diabo tem que te respeitar, sim senhor, agora, se você não quiser agir, com a autoridade que Deus te deu, aí o problema não é de Deus, é teu, porque um filho que tem herança, ele diz, eu não quero herança, mas calma, você tem direito a 10 milhões, não, eu não quero herança, você decidiu não ter herança, a herança era tua, sim ou não? Você pode rejeitar uma herança? Pode, mas o direito era de quem? Do filho, a autoridade está sobre vocês, e a unção que corre sobre esse lugar, sobre esse ministério, está sobre vocês, portanto, façam melhor do que eu, e depois, me pagam um churrasco, terceiro lugar, quando não se divide o trabalho, o líder deixa de se preparar espiritualmente, e de planejar o seu trabalho, o que poderia diminuir muitos dos problemas, que o povo enfrenta, o líder quando não divide, ele fica apagando incêndio, ele não planeja, onde que ele vai trabalhar, para não ter mais incêndio, ele vai para foco de problema, e normalmente, ele trabalha em função daqueles, que dizem, olha, estou com incêndio, mas existem muitas pessoas, que, requerem a atenção do pastor, o tempo inteiro, mas tem muitos outros, que precisam também, e que não requerem, não procuram, se não há um planejamento, de atendimento do corpo de Cristo, o pastor só vai, atuar, e ajudar, aqueles que pedem ajuda, e quantos que vão morrer? Sem ajuda, será que o povo se sentia mais seguro, em ser atendido por Moisés? Sim, preferia Moisés, porque Moisés é uma bola de fogo, Moisés é, poxa, Moisés é, é o campeão de audiência, Moisés é um homem, que falava com o Senhor, face a face, discutia com o Senhor, convencia o Senhor, assim, numa linguagem figurada, quando o Senhor falou assim, vou acabar com todo mundo, se o Senhor acabar, vai pegar mal, e Deus falou o quê? Você tem razão, é isso mesmo, você falou que eu queria ouvir, Moisés é aquele cara, que confronta a Deus, na sua intimidade, coisa linda, mas todo o povo podia ser atendido, debaixo da unção, que passava pela cabeça de Moisés, por quê? Porque a unção que estava sobre Moisés, estava sobre um povo, e o Deus que atua na vida desse homem, agia sobre a liderança constituída por ele, e chegava a um povo, chamado por ele, tudo começa com um homem, passa por uma liderança, chega a um povo, tudo na Bíblia é assim, no Novo e no Velho Testamento, começa com um homem, passa por uma liderança, chega a um povo, sempre é assim, e aqui, chega Moisés, passa por essa liderança, e chega a um povo, mas quais as tarefas, que o líder pastor deve priorizar, deixa eu falar rapidinho aqui, primeiro, ele deve buscar a Deus, em favor do povo, no versículo 19, nós lemos assim, agora ouça-me, eu lhe daria um conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo, diante de Deus, e leve a Deus, as suas questões, primeira tarefa do pastor, é buscar a Deus em favor do povo, a Bíblia diz que nós velamos, pela vida, de cada pessoa, do rebanho, nós temos 11.500 membros, eu não quero perder, meio membro, eu não quero perder, ninguém, se me abandonar, me abandonou, fico triste, mas vou fazer o que? Nós lutamos, por cada ovelha, nós não, ah, mas esse é chato, esse é a mala, esse eu não sei o que lá, não interessa, é ovelha, nós vamos lutar, por ele até o fim, pastores, nós somos os que buscam, o favor de Deus, sobre a vida de um povo, por isso nós precisamos de oração, de tempo para colocar as questões do povo, as necessidades do povo, diante do Senhor, porque quando nós, como representantes de Deus, na terra, chegamos diante do Senhor, e falamos, abençoa lá aquele povo, abençoa aquele povo lá da nossa igreja, abençoa aquela irmã que está viúva, abençoa aquele irmão que foi desempregado, abençoa aqueles irmãos empresários, que estão cheios do dinheiro, mas ainda não abriram o coração, para serem contribuintes, generosos, eles ainda não estão ofertando para valer, Senhor, abro o coração deles, para eles experimentarem a grandeza da generosidade, quando a gente não ora por isso, o povo padece, nós somos intercessores deles, não que eles não sejam intercessores da gente, eles clamam por nós, mas nós temos uma autoridade pastoral, sobre o rebanho que a gente lidera, e se nós orarmos por eles, o Senhor vai cobrar de nós, segunda coisa que o pastor deve priorizar, ele deve ensinar a palavra de Deus ao povo, ele não tem que ficar ensinando filosofia, ele não tem que ficar ensinando historinha, se ele citar uma coisa filosófica, tudo bem, se ele citar uma historinha, tudo bem, mas qual é o final da mensagem? Há pregadores que fazem todo mundo rir, que fazem todo mundo se divertir, que ensinam muitas coisas, mas no final, quando você exprime, ninguém aprendeu Bíblia, ninguém aprendeu Bíblia, tem que espremer isso, e sair o quê? O suco da palavra de Deus, porque ela é a única coisa que pode mudar o mundo, ela é a única coisa que pode confortar o coração do homem, ela é a única coisa que pode levar o homem a conhecer a cruz de Cristo, ter perdão dos seus pecados, e ter uma vida digna, pura, viva, é a única coisa que faz um jovem que está aqui, acreditar que ele pode ser santo, resistir ao diabo, e o diabo fugir de você, e você ter uma vida pura, digna, é a única palavra que faz um adulto falar, não vou mais ser adúltero, vou honrar minha mulher, não vou mais cair no engordo do satanás, não vou mais envergonhar o reino de Deus, é a palavra, olha o versículo 20, como é que a gente lê no versículo 20, diz assim, olha que coisa forte, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver, e o que devem fazer, olha a orientação de Getro, ensina para ele os decretos de Deus, e o pastor não pode ser frouxo, há muitas igrejas, boas, um louvor gostoso, agradáveis, mas não há confrontação, ao pecado do homem, não se apresentam os decretos de Deus, eu preguei três sermões seguidos, sobre vida abundante, sermões pastorais aqui na igreja, há momento para isso, antes disso, tínhamos vivido um tempo, pregando sobre uma outra temática, então, o reino de Deus é muito grande, e a palavra de Deus é muito farta, agora pregar todo domingo, você é cabeça, você não é cauda, você é cabeça, você não é cauda, e no domingo seguinte, você não é cauda, você é cabeça, isso não instrui sobre os decretos de Deus, existem temas, que nós temos que tratar, com respeito, sem depreciar ninguém, sem machucar ninguém, sem ofender ninguém, mas dizendo, olha, independente do que alguém pense, é isso que nós queremos, porque é a palavra de Deus, e ela que traz felicidade ao homem, em terceiro lugar, o que um pastor deve priorizar, deve priorizar, o passar de uma visão de Deus, para o povo, o pastor precisa ter uma visão, ninguém pode seguir um líder, que não tem um caminho a seguir, ninguém pode seguir um líder, que não tem uma direção, ninguém pode seguir um líder, que não sabe onde quer chegar, ninguém pode seguir um líder, que não tem um projeto, se você viaja sem projeto, você pode chegar em uma ilha deserta, você pode chegar, dentro de um vulcão, você tem que saber, aonde você quer, parar, estabelecer ali, o seu sonho, meus amados, dê uma olhada no versículo 20, nós vemos, algo tão forte, orientem-os contra os decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver, e o que devem fazer, mostrando, o que devem fazer, qual é o caminho a seguir, quais as decisões a tomar, qual o rumo de vida, qual o projeto de vida, qual o sonho a estabelecer, qual o foco de vida, nessa igreja, nós sabemos, como a gente ganha gente para Jesus, nós sabemos, como nós integramos gente para Jesus, nós sabemos, como é que a gente batiza gente, nós sabemos, como é que a gente integra gente, no ministério, nós sabemos, como enviar as pessoas, para o ministério pastoral, nós temos um projeto, uma visão, que muda, muda a visão, não, ela se aperfeiçoa, ela se detalha, ela se agiganta, a cada dia, nós estamos repensando, detalhes dessa visão, nós sabemos, como treinar pessoas, mas treinar pessoas hoje, pode ser, que esse formato não funcione, quando eu era pequeno, e eu era, morador de Marechal Hermes, então, em Marechal Hermes, a gente ia para a igreja, e aí a gente chegava na igreja, fazia escola bíblica, oito horas da manhã, depois tinha culto, depois do culto, a gente, às vezes almoçava na igreja, para arrecadar dinheiro, para a construção, aí depois da construção, o que a gente fazia? A gente ia para o ponto de pregação, lembra Paulo Lima? Lá no Muquis, né? Muquis, Marechal e Ipanema, e aí a gente ia lá para o Muquis, aí tinha evangelismo, e eu ia, a gente voltava, tomava um banho, e ia lá para o outro lado de Marechal, para a Samontese, fazer evangelismo de rua, aí a gente abraçava cachaceiro, drogado, maluco, pegava os caras, abraçava, levava a corneta na mão, levava o amplificador na mão, andava, três, quatro quilômetros, com material, equipamento na mão, até a Praça Montese, para montar, lembra pai? Botava a corneta no chão, e pregava, em frente ao Cine Lux, a gente voltava para a igreja, ah desculpa, antes tinha escola de treinamento, seis horas de escola de treinamento, depois que era, já estou cansado, só de falar, aí depois da Praça Montese, aí voltava, era o culto da noite, culto evangelístico, e a gente passava o domingo, na igreja, mas não tinha, o mesmo trânsito de hoje, não tinha o mesmo volume de carro, na rua que hoje, as pessoas não tinham que fazer, mestrado, doutorado, pós doutorado, falar dez línguas, não era esse mesmo sistema de vida, então, se eu for querer treinar pessoas, marcando um dia inteiro de domingo, de trabalho, eu mato as pessoas, eu não treino, o mundo mudou, ah, aquele povo, era melhor que o de hoje, eu não sei, não sei, eu só sei, que a gente era mais apaixonado, em muita coisa, do que hoje, eu só sei, que pecado era pecado, pelo menos isso, hoje, um monte de coisa, que era pecado, parece que não é mais, estão fazendo uma Bíblia nova, no coração, pelo menos isso era bom, pecado é pecado, sexo fora do casamento, pecado, pecado, bebida alcoólica, saí bebendo bebida alcoólica, enchendo os cornes de bebida alcoólica, pecado, pecado, não, não, mas, eu bebo, eu bebo, mas não chego a cair não, eu sei beber, ninguém dava essas desculpas, era pecado, cigarro, não, de uma fumadinha, o que é que tem? Não, era pecado, isso é o tempo do Espírito Santo, em fumação é o tempo do Espírito Santo, botar nicotina no tempo do Espírito Santo, não, Deus te deu um templo, para você cuidar, era pecado, era mais simples, sabia pai? Quando a gente sabia, o que era certo e errado, de uma forma mais simples, mas agora, eu tenho que explicar, vinte vezes, para o membro da igreja, as consequências de um ato, que ele julga não ser pecado, em quarto e último lugar, o pastor tem que priorizar, além de buscar a Deus em favor do povo, ensinar a palavra ao povo, passar a visão de Deus para o povo, afinal de contas, Amós 3,7 diz, Deus não fará coisa alguma, sem revelar os seus profetas, Deus te revela para ensinar o povo, o caminho e a visão, mas a última coisa, que nós temos que priorizar, é capacitar e motivar, ao longo, do cumprimento da visão, cumprir a visão, não é fácil não, os irmãos também tem quedas, acontece divórcio, acontece desemprego, acontece falência da empresa, o povo que o Senhor nos confia, não é ruim, porque não faz, o povo que o Senhor nos confia, tem dificuldades, tem lutas, e com muito amor pelo povo, e eu posso ser chamado de tudo, mas se falar que eu não tenho amor pela igreja, eu brigo, eu saio no tapa, me chama de qualquer coisa, mas não diga que eu não amo o que eu faço, nunca diga isso, é o maior fim disso, é que alguém pode fazer a minha vida, dizer que eu não amo o que eu faço, para mim a função mais sublime do mundo, é ser pastor, ah, mas se você fosse um executivo, se você fosse um empresário, talvez você estivesse ganhando, 400 mil por mês, e talvez você pudesse comprar isso, aquilo, não me enche os olhos, para mim servir a Deus no pastorado, é a maior conquista que o homem pode ter na terra, me desculpe qual que é a outra função, por isso que eu chamo todo mundo para ser pastor, aonde está no seu segmento, na aviação, na indústria, nos petroleiros, seja pastor, cuide de vidas, pastorei pessoas, mas quando as pessoas estão desmotivadas, eles precisam da gente, no versículo 20, vai dizer de forma muito clara, mostrando-lhes, como devem viver, e o que devem fazer, ou seja, a gente precisa o tempo inteiro, estar coordenando as ações do povo, motivando o povo, para que permaneçam fazendo, o que tem que ser feito, falando o que tem que ser falado, vivendo, o que tem que ser vivendo, tem que ser vivido, porquê? Porque o povo sofre, o povo tem luta, é a mulher que quer engravidar, é o marido que quer levar o pão para dentro de casa, mas está desempregado, e nós temos que motivá-los, falar, olha, Deus é contigo, vamos dar a volta por cima, não se entregue, mas não abra a mão da palavra, não abra a mão de servir a esse Deus, porque Deus, no tempo certo, tocará a trombeta da tua vitória, e o mundo verá, que a glória do Senhor, está sobre a tua vida, agora, a quem delegar essas tarefas, com quem que o pastor pode contar, nem vou explorar, só vou citar, gente capaz, versículo 21, vai dizer de forma clara, mas escolhe dentro de todo o povo, homens capazes, segundo, gente temente a Deus, tementes a Deus, versículo 21, terceiro, gente transparente, que diz assim, dignos de confiança, em quarto, gente generosa, porque diz assim, inimigos de gasto desonesto, gente que não gasta a toa, gente que investe no reino, gente que investe em gente, gente que ganha para si, supe suas necessidades, mas que olha para o lado, e são generosos, como o Pai.